E pelas redes sociais, o chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jacques Wagner, reforçou que para haver impedimento de um presidente da república, é preciso existir um fato jurídico. Segundo Jacques Wagner, no presidencialismo, um chefe de governo só pode ser destituído em caso de crime de responsabilidade. Caso contrário, a vontade popular expressa nas urnas não pode ser desrespeitada. Jacques Wagner também afirmou que as chamadas pedaladas fiscais são práticas contábeis largamente utilizadas no Brasil e chanceladas pelos tribunais de contas.